Oi, eu, pessoas! Tudo bem? Eu sou o Fizinho e esse vídeo vem mais um vídeo e dessa vez aqui eu estou com o Mir4, continuando de onde a gente parou. Eu falei no último vídeo que a gente vai fazer uns vídeos mais curtos e a gente ainda nem acabou o tutorial. Então vamos lá falar com o Mestre Zarmachi. Vou ter que clicar nele. O que é isso? Não é o que você está morto, né? Não, não é o que você está morto. Você está morto, Chamba. Você está morto. Então, você está morto. Ok, então aqui a gente vai usar a nossa habilidade de combate. Não só isso, que a gente vai utilizar a nossa Ultimate, ok? E vamos utilizar só alguns golpes. Mano, é interessante que ela bate em área, velho. Ok, e agora a gente vai usar a nossa Ultimate. Nossa! É bem rolado. É tipo a ult da MF do League of Legends. Eu estou passando as falas muito rápido, galera. Eu estou passando no momento que eu terminei de ler. Se você estiver muito rápido, avisa aí nos comentários que a partir dos próximos vídeos eu dou mais uma pausazinha. Ó, aquela ali, Will Beer. Will Beer. Ela é das minhas. Cachecol tem que ser vermelho, mano. Cachecol é vermelho ou amarelo? Vermelho ou amarelo? Ok, aí veio o primeiro boss pra gente enfrentar. E aqui a gente vê que o boss, a gente enfrenta ele sozinho. É um boss de modo história, ó. Não tem mais nenhum daquele sapo e nenhum dos outros jogadores. É só eu e ele. Ok, derrotei. Pareceu o Ian. E agora vocês veem que em volta de mim tem mais um monte de... Uh! Ela tem a mesma roupa que eu. Nossa! Ela é igual a mim. Olha lá. Ela é parecida comigo. Só o cabelo dela aqui é diferente. A roupa dela é muito parecida que a minha. Só que a minha é um azul mais forte. O dela é um verde. Nossa! Ela é muito parecida comigo. Nossa! Será que eu consigo pedir ela em amizade? Vamos ver. Vou clicar aqui. Convidar. Atacar. Falar. Informações. Posso clicar nela. Calma aí. Vou clicar nela. Nível 4. Então ela começou agora também. Vem informações. Ok. Então aqui a gente vê o personagem dela. O nome dela. Poder. Tudo mais. Mano, gostei. E aqui não mostra ela ainda porque tá carregando. Vou mandar pedir de amizade. Só porque ela aparece comigo. Legal. Mandei pedir de amizade. Vamos falar aqui com o Inho. O que? Agora eu vou falar ali. Com o irmão mais velho. Então você vaicher. Você vai achar que tem uma torta melhor que você faz. Como você vai analisar você. Como você vaicher dessa qualidade! Para você ir. Para você ir. Ok, agora a gente vai enfrentar a Horda de Nefariots. Ok, agora a gente vai enfrentar a Horda de Nefariots. Nefariots que também é uma região. Olha, peraí. Essa outra aqui também parece comigo. Eu acho que é a roupa padrão, não é? Eu fiz muito padrãozinho? Eu acho que eu fiz muito padrãozinho então, porque acho que seria a roupa padrão, mas realmente eu gostei muito da roupa padrão azul escuro com o cachecol vermelho, porque, mano, o cachecol é vermelho e é amarelo, pelo amor de Deus. E aí, vamos derrotar esses bichos aqui. Ó, essa outra aqui tem a mesma roupa que eu também, mano. Eu acho que eu sou muito padrão. Eu acho que eu fiz a personagem muito padrão, mas é porque eu gostei, mano. Eu gostei dela nesse estilo. O estilo padrão foi o que me agradou. Isso é porque eu mudei as cores. Eu mudei e testei várias cores e essa foi a cor que mais me agradou. Tá, agora ele tá falando de deixar a habilidade automática. Se eu fazer isso aqui pra cima, ele fica automático. Deixa eu tirar aqui tudo que ele tá falando. Ok, se eu fazer isso aqui, ó, pegar a habilidade e jogar pra cima, ela vira automático. Se eu pegar e mirar pra baixo, ela fica manual. Então, só quando eu clicar nela que ela funciona. Quando fica automático, ela bate enquanto eu estiver batendo. Tá aqui, ó. Ela vai usar a habilidade automático, viu? Mas manual é só eu clicar em cima. Ela usa manual. Isso é bom, mas depende também. Ok, vamos vir pra cá. Mano, muito boa a besteira. Eu pensei que ela ia ser tipo uma feiticeira, né? Com um lanceiro. Só que ela é muito diferente. Vai lá derrotá-lo enquanto eu fico olhando. Será que se ele utilizar um golpe vermelho... É, eu consigo desviar. Uh, então eu tenho dois dash. Isso é muito bom. Faleceu. Faleceu. Ok. Falar com o Ion agora. É mesmo. Mulher misteriosa. Agora vamos salvar aquela mulher misteriosa daqueles bichos. Eu sou só uma criança. Toma. Opa, chegou um outro aqui atrás. Vou lutar nele. Nossa, quando eu luto eu ainda vou pra trás. É muito útil. Porque tipo, eu luto e não apanho porque eu tô indo pra trás. Nossa, muito bom. Bonitinha. Ok, agora vamos lá, ganhamos alguns itens. Agora acho que é cutscene. Isso, é cutscene. Não tô, digamos. Não tô. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ok, então agora a gente consegue fazer criação, e como vocês viram ali, mano, a Chopin, ela tem asas, eu não lembro, acho que ela é asa de dragão, e mais pra frente a gente vai entender o porquê ela tem essas asas, e o porquê ela é, entre aspas, tão cobiçada. Então vamos lá, o poder no caso dela, não ela em si, o poder dela, ela nem sabe o que tem, mas enfim, então vamos ver aqui armas, então aqui temos todas as armas e todas as coisas aqui, é, a arma que a gente faz, a gente vai utilizar de alguns itens e tudo mais, só que a gente vai ter o seguinte, ou a gente faz essa arma, ou a gente faz essa arma. Qual que é a diferença dessa pra essa? Nenhuma, somente a skin. Então, porquê tem duas armas? Porque uma, a gente pode ganhar fazendo raid, é, batendo em bicho normal e tudo mais, às vezes dropa essas armas, e a outra é mais por tipo, status, porque ela seria mais bonita. Então, essa daqui, que ela é mais, entre aspas, mais feia, ela é a que a gente ganha por aí. Essa daqui, que é a mais bonita, a gente só consegue fazendo, ou em um drop mais raro do que dessa daqui. Mas em si, quando você tem uma dessa daqui, é, você pode upar ela, upar status, colocar passiva na sua arma e tudo mais. Quando você tem duas, você pode upar ela pro nível 2. Quando você tem duas nível 2, você evolui ela pro nível 3. Quando você tem duas nível 3, você evolui ela pro nível 4. Então, eu vou pegar essa daqui, porque essa daqui é um drop que aparece de boss, aparece de raid e tudo mais, então eu posso upar a minha besta muito mais fácil, porque ela é um drop. Então, vamos criar essa besta aqui, e vamos equipar. Ok? Então, aqui, ó, a gente já tem outras bestas, as bestas raras, as bestas épicas e as bestas lendárias. Nossa, as bestas lendárias é legal, ó. Então, bestas lendárias, aqui o torso, ok, ó, vamos mostrar o torso aqui, as pernas, as luvas, as botas e os colares, ok? E aqui é a criação de material, opa, que é a criação de material que a gente faz, é, pra upar chi, upar constituição, upar algumas outras coisas. Então, aqui é uma coisa bem útil, só que a gente não vai ficar muito tempo utilizando isso daqui, porque a gente vai mais farmar o item, entre aspas, pronto, do que a gente construir. Então, beleza. Vamos falar com o irmão Ion. E aqui, ó, eu acho que já dá pra ver o nosso personagem, ó, personagem. Beleza. Então, aqui já tá a nossa Nenália, bonitinha, aqui com a arma dela, ó, uma das armas em mãos, enquanto a outra tá aqui nas costas, pode ver que é um dragão, ó. Muito legal. E aqui a gente tem a visão da Nenália. E aqui também com os itens, no caso, esses aqui são os itens equipáveis dela, tipo armadura, bota, armas e tudo mais. Aqui é os itens de material que a gente usa pra craftings. Craftings, essa daqui são as pedras do demônio, a pedra do demônio, ela influencia no seu HP, no seu MP, no seu ataque físico, na sua defesa física, na sua defesa mágica e por aí vai. Um monte de coisa. Aqui em espírito, o espírito é seu pet e juntamente com os seus pets tem os itens de pet. Então, um pet pode carregar itens, dependendo de quão alto é o nível do seu pet, ele pode carregar mais de um item. Mas, tipo assim, um pet de nível 1 pode carregar um item de nível 5? Pode. Só que isso é meio idiota de se fazer. Então, você vai pegar um de nível 3 pra usar um de nível 5, ou um nível 4 pra pegar um de nível 5. Se eu não me engano, é até o nível 4, o item que é até o nível 5. Em si, não importa. Vocês devem ter entendido. E aqui, em itens diversos, é tipo consumível, pote de mana, que nem tá aqui, pote de mana, pote de vida, item que aumenta o seu XP, item não, é consumível que aumenta o seu XP, consumível que te dá um pet, no caso, um espírito, consumível que te dá raid, consumível que te dá portais. Então, tem muitos consumíveis e muitas coisas boas. E aqui, é outras coisas. No caso, o título dela, a pontuação de poder dela, o clã dela, o que ela é no clã, os espíritos e tudo mais. Então, a gente não tem a parte dos espíritos ainda, mas eu já falei como é que funcionam os espíritos. Então, vamos lá falar com o Yu. Beleza, e agora mostra uma próxima parte da história. Lembrando, a gente ainda tá no tutorial, mano. Pode não parecer, mas a gente ainda tá no tutorial. O tutorial só termina quando a gente vai pra Brissing, e a gente ainda não tá em Brissing. Nossa, a gente bate daqui? Caramba, a gente bate mais longe do que a feiticeira. Caramba, a gente bate de muito mais longe do que a feiticeira. Tá, eu pulei o diálogo, mas era ela perguntando se ele tá bem, o que aconteceu, o que aconteceu com a Chopin e tudo mais. Aí, ele responde, desculpa eu ter pulado. Mas, ainda bem que eu sei o que ela falou. Ela falou se aconteceu alguma coisa com a Chopin, onde que tá o mestre, onde que tá todo mundo. E é isso que a gente tá indo lá agora. É isso que a gente tá indo lá. E é isso que a gente tá indo lá. E é isso que a gente tá indo lá. Ok, vocês viram ali algumas traduções meio erradas? Vai ter com a Chopin, vai ter, é tipo, vai de encontro, vai ver como é que ela está. E o outro falou que não vou usar a arma pra não magoar vocês. O magoar, no caso, seria ferir, ou fazer algum corte, alguma coisa que machuque, ok? Então, vamos lá, ver como é que tá a Chopin. Então, vamos lá, ver como é que tá a Chopin. Então, vamos lá. . 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 E aí? Ah, 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 ah Ah! 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 E aí Ok, depois dessa coincidência, vamos falar com o Master. Ok. Agora vamos falar com o Espírito, que no caso é o nosso Patch. Então, vamos lá. Ok. Então, agora a gente vem aqui, vem em Espírito, e a gente invoca o Espírito Dragão. E aí vamos utilizar ele. E como vocês viram, ele aumentou muito o meu poder. Então, aqui a gente tem o Espirituzinho. Aí o Espirituzinho, ele tem o seu efeito e tem a sua passiva, ó. Tempo de coleta de energia e 10% de probabilidade de recuperar 3% de HP máximo durante 3 segundos durante o ataque no caudal de 15 segundos. E aqui, como vocês podem ver, ele tem 2 slots de item. Então, aqui a gente tem personagens lendários. Deixa eu pegar o lendário aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó. Esse aqui é um lendário, ou seja, um dos pets mais caros que tem. Ele consegue ter 4 passivas e 4 slots de itens. Vamos ver um outro aqui. Essa demoniazinha aqui. Muita gente cobiçou ela porque ela era uma personagem nova. Uma pet nova. Então, ela tem o seu efeito. Ela tem 3, ok? 3 slots e... Não é, tá. 3 passivas e 3 slots de item porque ela é nível... É lendário, épico, eu acho. Épico, mítico. A gente tem esse daqui, que é o mesmo do dragãozinho, que é... Que ele tem 2 passivas e 2 slots. E esses daqui que vocês conseguem todos. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Só jogando você consegue ter todos. Que é os verdes. Que eles dão um poder normal, uma passiva e eles conseguem carregar um item. Só que assim. É... Você vai ter todos esses verdes aqui. Eu não aconselho você ter esses verdes aqui e ficar buildando eles, ok? Só se for tipo esse daqui. Que esse aqui, ele é muito bom pra feiticeiro. E também ele é muito bom porque ele é um pet de coleta. Esse daqui, pra lanceiro, é muito bom. Porque ele... É focado em ataque. Se você colocar um de ataque nele, também é muito bom. Esse daqui, ó, também. Esse Wong Kong, ele é um personagem de coleta também. Então, você coloca um item de coleta nele, ele também fica muito bom. Mas até então, você só vai carregar três personagens. É... Até muito tempo do jogo, você vai conseguir só três personagens. E esse aqui, ó. Que é esse passarinho aqui. Você consegue ele fazendo missão, ok? Então, você fazendo missão, você consegue esse passarinho. Então, já são dois pets azul. E tem... É... Acho que é esse daqui. Não sei. Mas enfim. É... Esse pet aqui, você consegue fazer uma missão. Pra você ter um outro pet azul, é só você ir jogando e conquistando algumas coisas. E você consegue outro pet azul muito de boa, ok? Pode demorar, mas você consegue de boa. Ou você pode dar até sorte, conseguir um vermelho ou até mesmo um lendário, mano. Então, é questão de sorte, porque os pets, a maioria é gacha, ok? Então... É por sorte. Mas enfim. Você só vai precisar de três por enquanto. É que no... No nível que eu tô, que eu tô começando a conta agora, só tenho um. Daqui a pouco eu vou ter dois. Depois de muito tempo, eu vou ter três. Pra mim, ter o quarto, mano, é um nível muito alto, ok? Mas é assim que funcionam os pets. Então, é isso. Vamos ver se é... Onde é que é a próxima missão? Tá, a próxima missão é falar com ele? Então, vamos falar com ele. Ok, então agora a missão é matar esses gatos aqui. Matar sete, ou eliminar no caso. E depois disso, a gente vai falar com o Ian, que tá lá embaixo. Só que eu vou acabar o vídeo por aqui, galera. O vídeo já tá bom. E já deu aí os 20 minutos que eu falei que eu vou deixar. Sempre vou tentar deixar 20 minutos na série. Então, eu vou deixar a Nenalia aqui, ela farmando, pegando alguns níveis. Ó, já tô tendo nível 6. Eu vou deixar ela pegando nível mesmo, pra próxima parte do modo história ficar mais fácil. A gente upa mais rápido e tudo mais. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que vocês estão achando do Mira, o que vocês querem mais que eu faça. O que vocês querem ver de personagem e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo mostrando cada um dos personagens. Qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que é o cenário de cada um dos personagens. Até agora, a que mais me surpreendeu é a besteira, mano. Na minha opinião, a que mais me surpreendeu foi ela. Porque, até então, a melhor personagem do jogo é a feiticeira. Só que ela tá... Mano, ela tem um dano muito considerável. Ela é muito boa. Mas, enfim... Deixem nos comentários o que vocês acharam e o que vocês querem ver aqui no canal sobre o Mira. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui! Tchau!